Ai, eu não vou deixar você arriscar a sua recuperação correndo aí pela cidade. Também acho. Obrigado. Deixa que a gente cuida disso. A gente o quê? Harrison e Cindy resolvem bancar os detetives. Mas acabam envolvidos numa grande enrascada. Para o Vino, amanhã, 15 para as 5 da tarde. A Colorama revela um dos mais antigos segredos de beleza. Rena. Shampoo Colorama com Rena. Um ingrediente natural que recupera os cabelos danificados, devolvendo-lhes a maciez e o brilho. Um brilho natural. Um brilho que se reflete em você. Shampoo Colorama Rena. Cabelos bonitos, sem mistério. Investir na terra. Porque há muitos anos que a terra está sendo explorada, explorada, só tiram dela. Ninguém está devolvendo nada a ela. Então, o que eu vou ter? Soltar a vaca aí e falar para a vaca, você se vira, o pasto está aí, a terra está aí. Se eu não investir, não for melhorar a pastagem e tudo, não tem retorno. Administre. É assim que se ganha. AgroSeries. Tecnologia em sementes. Bamerindus. O banco da nossa terra. Aproveitem a promoção. Últimos dias da quinzena de ofertas de... Móveis. Módulo sem braço em corino bronze, seiscentos e cinquenta. Belice reto em cerejeira, por apenas oitocentos e quarenta. Mesa retangular em cerejeira, com quatro cadeiras, mil novecentos e noventa. Quinzena de ofertas do porcão. Se você tem pulgas e baratas ou cupim também, para matar é só discar. Dois meia nove, meia nove, meia nove, inesquecível. É um pouco mais caro. Ah, mas é muito melhor. Antônio Brito fala sobre o censo econômico. Verifique o faturamento da sua empresa em mil novecentos e oitenta e cinco, antes do recensador chegar. Se a sua empresa é pequena ou média, você vai responder a este questionário simplificado. Colabore com o censo econômico. Quanto mais certa a sua resposta, mais benefícios o censo trará para a sua empresa, sua família e seu país. Fundação IBGE. Estamos aumentando o maior banco de dados sobre o Brasil. Disponha. Nesta segunda, a alegria e o bom humor dos personagens de João Soares. O emissário do rei e as últimas notícias. Pianor e o fiscal do leão. Pascoal e Alberico, os viúvos inconsoláveis. Ariel, o vira-mão. As falhas de piloto, o claquetista. E... Falha nossa! Viva o gordo! Nesta segunda, depois de Selva de Pedra. Pé que vem, da Globo tem.